Tudo Games, o jogo que você procura está aqui Mata-mata em equipe extrema Aviso, Black Ops na área de operações Mata-mata em equipe extrema D.J.C.V. a caminho Funt aguardando ordens Os sensores de virada estão captando o objetivo D.J.C.V. 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 Atacam! A caminho. Bérberos a caminho. Bérberos. Um tiro, uma baixa, não vai nem ver a placa. Mata-mata em equipe extremo. O comando está assistindo. Mostre aí. Mata-mata. 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 Mata-mata, a caminho. Aviso, vante inimigo a caminho. Aviso, vante inimigo. Aviso, vante inimigo. Aviso, vante inimigo. Aviso, vante inimigo. Aviso, trava de mira de ataque relâmpago comigo ativa Aviso, ataque relâmpago comigo ativa Vunt pronto para despacho Perímetro estabelecido a 10 mil pés AGL LT do Vunt em 50% Execute o traidor agora Iisos, o traidor do Vunt em 50% O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?